Olá, boa noite, queridos médicos veterinários, queridos estudantes de medicina veterinária que me seguem aqui no canal do YouTube. Se você está chegando agora, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Toda vez que eu tiver alguma notificação ou alguma live, uma transmissão ao vivo, você vai receber o notificado através desse sininho que você ativou aí como inscrito no canal. É grátis, gente. Então é só ativar o sininho, curtir esse post e compartilhar com quem precisa. Eu sou médica veterinária, eu sou formada há 23 anos, eu trabalho com dermatologia e alergologia veterinária. Eu já formei 18 turmas de médicos veterinários de todo o Brasil, onde eu tenho um treinamento chamado Domínio Dermato, que eu ensino o veterinário clínico geral ou qualquer outra especialidade a dominar a dermatologia na rotina do dia a dia e virar também referência na região onde atende. Bom, hoje eu estou aqui para entrevistar a Gláucia. Tudo bom, Gláucia? Boa noite. Tudo bom, Vivi? Ótima noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou compartilhar a tela aqui com o pessoal. Bom, hoje, gente, é uma transmissão, tá? É uma live que eu chamo de superdominadora. O que é superdominadora? Superdominadora. Quando a pessoa entra para o meu treinamento, é essa a frase que eu falo, né? A pessoa entra de uma fase para entrar, para sair de outro jeito. Ela entra de um jeito para sair de outro jeito. Então, hoje eu digo que a Gláucia, que é minha aluna, ela é uma superdominadora da Dermato, em Brasília, que é onde ela atende. Então, hoje, ela está fazendo diferença onde ela atende. E ela vai conversar sobre isso com a gente também. Então, eu vou primeiro apresentar ela. A Gláucia, médica veterinária. Faz sua apresentação, Gláucia. Onde você formou, quanto tempo você tem de formada e onde você atende. Pessoal te conhecer. Oi, gente. Ótima noite, tudo bem? Eu sou formada há oito anos. Eu formei na Universidade aqui de Brasília. Atualmente é a Uniceplac. E já tem oito anos que eu sou formada e atendo na área de Brasília, né? Em torno, todo lugar que me chamar, eu vou. Mas onde eu fico mesmo é na região administrativa de Ceilândia. Bacana, bacana, Gláucia. Bom, eu vou te entrevistar hoje. Hoje você é a minha convidada, né? E aí eu quero perguntar para você. Como é a sua vida antes de você conhecer o método que eu tenho no meu treinamento? E como é hoje? Me conta toda a sua trajetória antes e depois. Eu comecei a abrir meus olhos para a dermatologia por conta de uma cachorra que eu tenho que eu toçava muito. E eu falei, não, tem que ter alguma coisa que faça com que essa cachorra pare de toçar. E aí eu fui olhando no Instagram, no Facebook, achei a página, né? Antigamente era dermato fácil. A Vivi postava uns casos clínicos de alguns animais que ela atendia, como que ela fazia o exame. E aquilo foi me interessando. E na região que eu atendo, chegava muito cachorro com problema de pele que já vinha aquele cliente pasta, que nem a Vivi fala, cheio de pasta e ninguém conseguia resolver. E eu só de olhar aqueles vídeos, aquelas coisas, eu estava conseguindo resolver. E aí foi onde que eu me interessei, em terapodermato. O pessoal fala que dermatologia é a profissão do amor, né? Então, agora eu amo. Então, virou parte da minha rotina. E o que que fez, Glaucia, você entrar... Olha, gente, só para vocês entenderem, ela está no meio do plantão e eu chamei ela para conversar comigo aqui e entrevistar ela. A Glaucia, hoje, não tem tempo para nada. Ela está super enrolada aí. Cheio de clientes. Tem cliente chegando, tem cliente saindo e ela está aqui conversando comigo. Ela conseguiu um tempinho para falar comigo. Bom, Glaucia, vou te perguntar rapidinho aqui. Como você me conheceu, você falou que foi através das redes sociais, né? E o que que fez você entrar no método? Foi, no caso, o cliente pasta, que você falou, né? E esses clientes que têm problemas dermatológicos, inclusive a sua cachorrinha também, né? E o que que você viu de diferente depois que você entrou no treinamento? Eu percebi que a dermatologia, ela faz parte diária da rotina do médico veterinário, seja ele clínico, seja ele o que for. E, muitas das vezes, a gente meio que faz um diagnóstico errado desse paciente. A gente trata achando. E a dermatologia, nem tudo que a gente vê é. E nem tudo que é, é, né? Então, a gente olha com outros olhos. Agora, hoje em dia, eu olho com outros olhos. Eu vejo, o cachorro chegou para mim coçando, com uma ferida, eu, opa, isso aqui pode ser isso. Mas, primeiro, eu tenho que fazer os exames e diagnosticar aquele cachorro realmente. Se realmente ele tem aquilo, se realmente ele precisa daquele shampoo, daquele tanto de remédio. Tá. E, hoje, você faz que tipo de exames para poder chegar a esse diagnóstico? O que você aprendeu no treinamento? No treinamento, eu aprendi que todo cachorro que chega, a gente precisa examinar, fazer uma anamnese bem feita, disputar mais o cliente, descobrir o que esse cachorro come, aonde ele passeia, o controle de pôr e carrapato. E, também, aprendi que todo cachorro que chega no consultório, a gente precisa de um raspado, de uma psicologia flutânea, de uma psicologia otológica, para a gente descobrir o que tem ali, para a gente poder tratar melhor esse animal e o flutô e o cachorro sair felizes do consultório. Com certeza. E, com isso, você sentiu que os seus clientes notaram essa diferença no seu atendimento, na sua abordagem, depois que você começou a ter essa postura? Sim, sim. É tanto que a gente trata um cachorro e aí o cachorro do vizinho desse que a gente tratou, fala, ah, ele está coçando. Ah, não, leva lá na Glaucia, ou então vou te passar um contato, que aí você vê onde ela atende, se ela te atende aqui. E, assim, um vai passando para o outro. É tanto que aqui na região onde eu estou, a galera já me conhece, né? E eu atendo na clínica de amigos, de pessoal que eu já trabalhei antes, e aí vai. E você passou a ficar conhecida também por estar resolvendo os casos, né? Sim, coisas que até mesmo dermatologistas com pós não conseguiam resolver e eu consegui, mesmo antes de ter pós, só com método. Legal, muito bacana. Bom, eu vou pedir agora para você contar o seu caso clínico. Você está com paciente aí, Glaucia? Não. Pode falar? Posso. Gente, ela é super ocupada, tá? Então, por isso que eu estou aqui, tentando pegar um tempinho dela do plantão, para poder ela falar comigo. Hoje eu tirei o meu dia para poder fazer essa live com ela aqui, mas eu falei assim, Glaucia, arruma um cantinho aí do seu agenda para poder falar comigo que está corrido aí. Vamos lá, Glaucia. Me conta esse caso clínico aí que você está resolvendo, que você resolveu esse aqui, né? Da otite. Essa é uma paciente idosa que já vinha com otite crônica há muito tempo. A doutora relatou para mim, falou que ninguém conseguia resolver essa otite, que ela sempre comprava um remédio diferente, que ia no veterinário e não resolvia, e depois ela ia na agropecuária, ela mesma comprava um remédio e não resolvia. E aí eu pedi para ela, falei assim, Traz para mim que eu resolvo. Ela falou assim, se você resolver, é só, porque ninguém deu conta. Olha. Traz que eu consigo resolver. E aí eu notei que já era uma otite crônica desse animal, né? E aí ela me relatou que toda vez que eu tinha no veterinário, ninguém faz o exame, ninguém olhava lá dentro desse ouvido com o otoscópio, só passava o remédio e mandava embora. E aí ela veio, eu fiz todos os exames, né? Pedi citologia, e aí mandei a citologia para o laboratório, porque antes eu não tinha microscópio. E aí, a bactéria, mas aí eu falei, não, como é uma otite crônica, eu pedi uma cultura. E aí na cultura, esse cachorro, ele era resistente a várias medicações. E aí eu entrei com o tratamento certo, e pedi retorno a cada 10 dias, porque estava bem ruim. Repeti a citologia e agora ficou bom. Nossa, que lindo, né? Antes e depois. Muito bacana o seu caso. Parabéns, Glaucia. Bom, gente, eu vou compartilhar o outro caso dela. Pode falar sobre o seu outro caso. Essa cachorrinha aí é uma tequel, que nem diz a Vivi, né? Aqui em Brasília, a gente chama de dash, dash de rau, de salsicha. Foi um paciente encaminhado, de uma amiga veterinária também. Ela já vinha tratando essa cadela como um pulgo, né? Mas não teve uma resposta boa. E aí ela me encaminhou. E aí a cultura veio até mim aqui no consultório e me relatou. Diz que esse cachorro tinha um prurido grau altíssimo, mas ela achava que era ansiedade porque ela era ansiosa também. Diz que o cachorro puxa o dono, né? E aí a gente foi investigar. E aí eu também, nessa época, eu ainda não tinha microscópio. Mandei raspado e assílio para o laboratório e veio me confusivo. Depois eu pedi uma cultura pública desse animal e aí essa cultura veio positivada. e aí a gente já estava com tratamento. Eu só acrescentei a medicação que ela precisava e aí diminuiu o prurido, diminuiu o foliculite, essas biodermis que estavam aí. E aí ela ficou assim, ó, linda, bela e pretinha. Bacana, bacana. O interessante dizer também, Glaucia, essa dificuldade que você teve antes de você adquirir o microscópio, né? O que você fazia? Conta para o pessoal o que eu sei, mas o pessoal não sabe. A Viviane é minha confidente de dermato, de vida. Eu até me emociono um pouco porque ela me ajuda muito e me ajudou até hoje, tá? Eu não tinha microscópio. O que eu fazia? Eu fazia as lâminas e levava na clínica de umas amigas minhas que têm microscópio. Eu pedia para elas deixar eu ver porque no laboratório todas as lâminas vinham falando que não tinha nada. mas aí eu tratava e o cachorro não melhorava. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou ter que trabalhar e comprar o meu porque como que eles... Eu consigo ver e eles lá não conseguem ver. E aí eu fazia isso. Eu coletava e falava para o cliente, tal dia eu te mando o resultado. E aí eu olhava, quando eu tinha dúvida, pedia para a Vivi me ajudar. E aí ela, não, tá certinho, o tratamento está certo, a prescrição está certa, bola para frente. Então, para quem não tem ainda o famoso microscópio, o famoso oráculo que todo mundo agora anda chamando, né? Eu trabalhei pesado uns dois meses dando plantão sem tirar um centavo e consegui comprar. Consegui comprar a vista. Eles me entregaram rápido também. E assim, se você não tem o seu, sei lá, vai no seu vizinho, no seu amigo que tem um dinheirinho a mais, que tem uma clínica com estrutura maior, que tem um microscópio que possa te emprestar só para você olhar. É tanto que ele vai ver que você está tão esforçado ali que ele vai falar assim, opa, você pode ver essa lâmina aqui para mim? Foi igual aconteceu comigo. A galera, eu estava lá, olhava e ah, eu fiz essa daqui, desse cachorro aqui para mandar para o laboratório. Você olha para mim e eu ficava... Olha só, uma coisa foi trazendo outra, né? Sim, sim. Assim, então, se você não tem, não conseguiu ainda, não desiste não, que dá certo. Isso aí, muito bem. Você vê que você é muito guerreira, né? Porque você mesmo com essa dificuldade, você conseguiu burlar a escada, foi para um atalho, viu a sua própria lâmina e viu a importância de ter um, né? E batalhou por isso e hoje você tem o seu, a sua Ferrari. A Ferrari da Dermato é o nosso microscópio, né? Através dele, é o nosso ganha-pão. É o que a gente tem de maior valor na Dermato, é o microscópio. O preço que eu paguei nele, eu já consegui. Algumas consultas, de lá para cá. O que eu faço também? Eu não cobro o mesmo valor do laboratório, eu cobro um pouquinho mais barato para eu me sobressair na frente dos meus concorrentes aqui ao redor. Eu acredito que serve entregar o resultado na hora e eu consigo. Olha só, outro diferencial que você conseguiu um nicho diferente que ninguém pensou também na sua região. E com isso você tem a referência e começa a ser atendida. Perfeito, perfeito. Muito legal, Glaucia. Bom, o que tem para ler aqui, ó? Aí, ó, já está cheio de lâmina para ler. Que lindo! Ai, como eu fico orgulhosa disso. Qual o conselho que você daria para os veterinários hoje, amiga? Assim, para quem, né, para quem gosta da dermato, para quem não gosta, que tem gente que fala, ah, eu odeio dermato e tal. Hoje, eu falo que eu amo mais atender um cachorro perebento do que outro cachorro, é mais interessante. para quem está na dúvida, né? Começa a olhar as aulas da Vivi com outros olhos, o conteúdo que ela entrega de, assim, de bom grado no YouTube, de graça, olha com mais afinto. É um conteúdo muito interessante, talvez seja um caso que você não está conseguindo resolver ali e ela te dá um feeling diferente, né? Então, assim, quem está na dúvida, eu acho que pode tirar o ponto de interrogação e partir para o abraço que é sempre ter certeza de se sair bem. Legal, Glaucia. Obrigada pela sua participação. Eu estou muito feliz com a evolução que você teve. Eu conheci você desde o início e a gente sempre se falando, né? Você contando, às vezes, a gente estava, eu estava numa festa ou eu estava saindo para passear com a minha família e você tirava alguma dúvida comigo, e eu lembro disso, você foi da turma 5, né? E aí, você tirava dúvida e tal e a gente conversando e eu fui vendo você cada vez mais, você já estava falando o termo técnico, daqui a pouco você comprou o seu microscópio, então, assim, você foi subindo os degraus da escada e hoje, graças a Deus, você tem essa segurança no que você faz, já tem uma diferença na sua região e cada vez mais procurando evoluir. Agora, você já vai fazer uma pós, né? Você me falou que ia fazer pós ou já está fazendo? Já terminei, eu fiz uma pós online. Olha que máximo, já terminou a pós, quer dizer, olha só como eu já estou atrasada, né? Eu já nem sabia que você tinha terminado a pós. Muito legal. Então, assim, você fez, do treinamento, você passou a amar e já evoluiu para pós e agora está subindo cada vez mais escada. Estou muito feliz por você. Parabéns. Obrigada. Bom, gente, é isso que eu queria falar com vocês. Nunca desistam de sonhos, nunca desistam de subir os degraus da escada. Quem faz hoje traz um futuro melhor amanhã. A Glaucia fez isso, ela investiu nela, ela não tinha condição na época e ela investiu nela e ela continua investindo, ela não parou por aí, ela continua subindo a escada. e eu tenho certeza que o futuro dela ainda vai ser melhor ainda. Daqui a uns cinco anos ela vai me contar mais coisas ainda, porque a gente ainda continua amiga aqui, né? E eu ainda vou saber de muitas histórias na sua vida. Foi para o Rio fazer um estágio com você para ficar fera, mais ainda. Mais ainda. Isso aí, mas eu estou para fazer um curso presencial também em vários estados, eu te aviso. Opa, eu vou. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todos, curte esse post, compartilha com quem precisa. Obrigada aí pelos seus casos clínicos que você resolveu, né? Então é isso mesmo, você está no caminho certíssimo, tem tudo para cada vez mais decolar, mais do que você já está decolando. Parabéns. Uma boa noite a todos e mais uma vez obrigada, Glaucia, pela participação. Obrigada a eu. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.